Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa desta terça tem música ao vivo com os integrantes do projeto Lupe o Musical. O jornalista Marcel Monteiro fala do seu segundo livro sobre a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial e tem também hoje uma sessão especial de lançamento do documentário uruguaio El Padre de Gardel. O filme será exibido a partir das 7 horas da noite no Cine Bancários e eu converso agora com o diretor Ricardo Caças, que participa de um bate-papo com o público após a sessão. Ricardo, a data de hoje é especial porque são lembrados os 79 anos da morte do Gardel. E este filme na realidade fala do pai de Gardel. De que maneira a gente pode compreender a biografia de Gardel a partir do seu pai? Sempre é melhor, desculpa meu portunhol, conhecer a história do músico de Gardel através da sua família. Até agora era uma incógnita. Ninguém sabia de onde aparecia Gardel, quem era sua família. Era um mistério, não? Por que esse mistério? Bom, é uma circunstância muito especial. Seu pai casou com três irmãs e quando estava casado com a segunda, a terceira ficou grávida e daí nasceu Gardel. E seu pai era o chefe político de Taquarembô, no norte do Uruguai. Então, esse escândalo não podia se conhecer. Então, se ocultou, se ocultou o escândalo, se ocultou Gardel e daí Gardel nunca podia falar de sua origem. Ele conhecia muito bem sua origem, mas ele não podia falar. E a partir daí se começam a construir histórias sobre a origem de Gardel. E depois ele mora em um acidente em Colômbia. Então, inventam essa história de Toulouse e esta mãe francesa, essa mãe francesa que não era sua mãe. Então, era uma especulação porque ele não tinha família, não tinha descendentes. Então, os seus direitos autorais generavam muito dinheiro, milhões de dólares. E com esta história de Gardel, de Toulouse, alguns argentinos ficaram com todos esses milhões de dólares. Bom, a gente até tem imagens do filme que vai ser exibido em uma sessão especial hoje e depois ele entra em temporada nos cine bancários. E para desvendar essa história, você foi buscar depoimentos, documentos. Como foi a sua pesquisa? Foi bem interessante porque a casa do coronel está fechada faz 40 anos. O teatro, porque ele era coronel, era militar, mas construiu um teatro de ópera em Tacuarembô em 1891. e está cerrado o teatro também, está fechado. Então, gostou muito de obter informação, mas eu mostro o que era o teatro na época e o que é o teatro hoje, sua casa e como é Tacuarembô hoje, depois de um século da morte do coronel. Que influência do pai de Gardel teve na formação musical? Bom, se bem Gardel se criou longe do pai, ele cantava as mesmas canções do pai. O pai era músico, tocava piano, guitarra, mandolim, cantava, componia e Gardel cantava as canções criolas de que cantava seu pai. E Gardel começou a cantar tango depois dos 30 anos de idade, em 1917. Então, Gardel era um cantor crioulo, coisa que não se conhece muito. E cantava as mesmas canções. Ricardo, como é que essa tese do nascimento de Gardel foi recebida por historiadores que vinham colocando a questão de Toulouse? Agora já está superada esta história de Toulouse. Felizmente, incluso tem muitos investigadores argentinos que estão planteando que realmente Gardel nasceu em Tacuarembô, filho do coronel, etc. Ou seja, tem muito poucos ainda que sostenem a tese de francesista. E, felizmente, o documentário no Uruguai está funcionando muito bem. A gente gostou muito dele. Na Argentina, até agora, não passou. Somente no festival de Mar del Plata. Mas, por nós, gostaríamos de exibir também na Argentina este filme. Bom, El Padre de Calaté, uma sessão especial, pode ser vista hoje, a partir das 7 horas da noite, nos cine bancários. Depois vai ter um bate-papo com o público, então, com a presença do diretor Ricardo Casas. E também com Giba Cis Brasil, ele que é montador do documentário. E com Arthur de Faria, que é músico convidado e que vai debater um pouquinho a história do Gardel com você. É importante também dizer que o pai de Gardel era muito allegado ao general Antonio de Sousa Neto, que casou com sua irmã. Então, o coronel quedou sem pai, muito jovem e, de alguma maneira, Neto foi seu segundo pai. Ok. Obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a você. E tem música na nossa agenda cultural de hoje. O projeto Sons da Cidade acontece hoje, às 20 horas, no Teatro Renascença. As atrações desta edição são os grupos Alabeoni e Etnopop. As senhas serão distribuídas a partir das 19 horas, com a contribuição de um quilo de alimento não perecível. Nesse mundo de acúmulos, somos brancos e nulos, carne ruída de gente. Hoje, às 23 horas, o grupo Caiova Reggae Music se apresenta no bar Parafernalha. O show homenageia Bob Marley com os sucessos de todas as fases da carreira do cantor. O show homenageia Bob Marley com os sucessos de todas as fases da carreira do cantor. O show homenageia Bob Marley com os sucessos de todas as fases da carreira do cantor. O projeto Quindim do Quintana desta quinta-feira traz o espetáculo Música em Preto e Branco do Circo Petit Poa RS. A apresentação acontece ao meio-dia e trinta na Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mário Quintana, com entrada à fã. E nesta quinta-feira, o jornalista Marcelo Monteiro lança o seu segundo livro, que aborda a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. E é desse momento da nossa história que a gente vai falar agora. Tudo bem, Marcelo? No teu livro anterior, que inclusive foi finalista do Prêmio Jabuti de Reportagem em 2013, o tema era o submarino que afundou o Brasil na Segunda Guerra Mundial, o 507. Isso. E agora você retorna um pouco na história e aborda a Primeira Guerra Mundial e a participação do Brasil. Agora em 2014 se completam 100 anos, né? 100 anos no começo da Primeira Guerra. E o Brasil entrou quando? O Brasil entrou em 1917, a partir de uma série de atentados de submarinos alemães contra a navegação brasileira. O Brasil ali no começo de 1917 ainda estava oficialmente neutro e a Alemanha naquele momento declarou um bloqueio continental, um bloqueio marítimo aos países inimigos, que eram principalmente a França e a Inglaterra. E o Brasil, como dependia muito da exportação principalmente de café e cereais para esses países, decidiu arriscar tentar levar seus navios até lá, até a França e a Inglaterra. Aconteceu que em abril de 1917, o navio Paraná, que era o navio brasileiro que estava indo para a França, foi afundado. Houve ali uma grande revolta dos brasileiros, resultou no rompimento de relações diplomáticas. E a partir disso, o Brasil seguiu insistindo na tentativa de exportar para a Inglaterra e para a França, e os alemães com a sua tática de tentar fazer com que os suprimentos não chegassem a esses países. E até que se tornou insustentável. Lá em outubro de 1917, o navio Macau, que na verdade era um navio alemão, que havia sido confiscado pelo governo brasileiro depois do rompimento de relações diplomáticas, foi afundado. O comandante desse navio e o taifeiro foram levados como reféns para o submarino 193, que é inclusive o que dá o nome ao livro, e nunca mais foram vistos. E esse episódio gerou uma revolta ainda maior do que a que já tinha ocorrido em abril, e o Brasil acabou declarando guerra. E como foi a participação brasileira na Primeira Guerra? A participação foi bem modesta. Na verdade, a gente não tinha um exército preparado nem para defender o nosso território. em missão oficial nós mandamos um, apenas um soldado, na verdade era um tenente, que acabou sendo treinado no exército francês e comandou um pelotão no fronte lá em 1918. Enviamos também uma divisão naval de operações de guerra, que acabou sofrendo muito com a gripe espanhola no caminho, na chegada ao continente africano, na passagem ali. Mais de duzentos soldados acabaram morrendo, eram sete embarcações brasileiras, e cerca de mil soldados, mais de mil soldados. E desses duzentos mais ou menos acabaram morrendo em função da gripe, e esse episódio da gripe acabou também atrasando a chegada dos navios brasileiros ao Mediterrâneo, que era a área onde eles iriam atuar. Por consequência, acabamos chegando um dia antes do armistício, quer dizer, 11 de novembro de 1918 foi o final da guerra, nossos navios chegaram no dia 10 lá. Então, a participação da marinha também foi muito, vamos dizer, insignificante. E como esses episódios repercutiam na política e também na economia brasileira? Você falou um pouco, né? Mas o Brasil, a partir do final da Primeira Guerra, o que aconteceu? O Brasil, nesse momento, o Brasil já estava claramente seguindo uma política de solidariedade continental, que viria até a se repetir na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra, quando os Estados Unidos decidiram entrar na guerra, um pouco antes do Brasil, ali em 1917 também, o Brasil já se demonstrou claramente alinhado aos Estados Unidos e sujeito a abraçar a causa que os Estados Unidos fossem abraçar. Isso acabou acontecendo na Segunda Guerra também. Os Estados Unidos, assim que houve o ataque a Pearl Harbor por parte dos japoneses, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão e à Alemanha e à Itália, e o Brasil, na mesma esteira, acabou entrando em agosto de 1942. Então, a história, vamos dizer assim, ela começou a ser contada na Primeira Guerra e continua até hoje, de certa forma. Só para finalizar, você é jornalista e está trabalhando com pesquisas na história. E como é que você vê esse campo de cruzamentos entre jornalismo e história? Olha, eu acho muito interessante. Eu acho que nós, jornalistas, temos uma outra abordagem para o tema histórico. Pelo que eu percebo, pelo que eu leio, pelo que eu ouço falar, pelo que eu converso com as pessoas. O historiador é mais focado em uma explicação, digamos, macro daquela situação. E nós, jornalistas, conseguimos entrar nas minúcias dos episódios, de repente contar um drama pessoal. Por exemplo, te contar uma história do navio Macau, uma coisa que a história não contaria, mas que o jornalismo contaria. Dois náufragos do navio Macau, que foi o último navio afundado pelos alemães antes do Brasil declarar a guerra, foram salvos por um cachorro, cujo nome também era Macau. Esse cachorro era o mascote do navio e estava a bordo lá quando o navio afundou. Esse cachorro foi lá e arrastou dois dos náufragos que não sabiam nadar em direção aos barcos salva-vidas e esses caras foram recolhidos. A história não vai contar esse tipo de historiador, né? A história macro não vai se deter nesses pequenos detalhes. Mas nós, no jornalismo, conseguimos relatar detalhadamente como foram os fatos. Eu acho que são abordagens diferentes, eu acho que se complementam. Obrigado. Marcelo, pela tua participação aqui. Lembrando então que o lançamento do livro O 93, a entrada do Brasil na Primeira Guerra, acontece quinta-feira a partir das sete e meia da noite lá na Livraria Saraiva do Shopping Praia de Belas. Parabéns. Muito obrigado. No próximo bloco tem nosso bate-papo semanal com o jornalista Paulo Moreira da Rádio FM Cultura e também música ao vivo com Juliano Barreto, Pamela Amaro e Matias Pinto sobre a homenagem ao centenário de nascimento de Lupicínio Rodrigues. Nós já voltamos. ... Obrigado.